Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo da linha elástica. Nesta aula, nós iremos tratar sobre a relação momento-curvatura. Tá ok? Bom, suponha que nós temos uma viga e que no centro dela nós temos uma carga sendo aplicada. Após a aplicação dessa carga, nós teremos aí uma flecha que é a nossa deflexão. Tá ok? Se nós considerarmos que temos que estudar o comportamento dessa viga antes e após essa flecha, nós podemos aqui pegar uma parcela da nossa estrutura com medida dx. Olha só que interessante. Se nós considerarmos essa parcela antes da deformação, nós teremos aqui, no eixo neutro, uma medida dx, tal como aqui também é dx e aqui em cima também, porque nós temos uma viga indeformada. Tá ok? Então, a medida linear do eixo neutro é igual à medida das faces superior e inferior. Tá ok? A gente pode considerar que, para efeito do estudo, o nosso dx corresponde com a medida linear do eixo neutro. E o eixo neutro, vocês viram lá na parte de flexão, na resistência de materiais 1, que não tem tensão, né? No eixo neutro, nós não temos tensão normal por efeito dos momentos fratórios. Então, para que o nosso estudo fique mais completo, nós iremos considerar aqui uma ordenada y que nos leva a uma faixa, a uma linha da nossa parcela da viga que irá sofrer algum tipo de tensão, né? Então, nós iremos considerar essa faixa aqui e daremos um nome também para ela, ds. Tá ok? Agora, nós vamos fazer essa mesma suposição de considerar uma medida dx no eixo neutro, tá ok? Para a situação deformada. Então, percebam que aqui nós teremos a mesma medida dx, tá ok? A mesma medida dx no eixo neutro. O eixo neutro, como mencionei há pouco, ele não sofre nenhuma tensão e, consequentemente, também não sofre nenhuma deformação. Porém, quando nós temos aqui a nossa viga já deformada, a parte de baixo sofre tração, né? E a parte de cima da nossa estrutura sofre compressão. A tração irá alongar as fibras inferiores da nossa viga, tá? A nossa fibra aqui, ó, ela irá ser alongada para essa deformação. E as fibras superiores, pois está sofrendo compressão, elas irão comprimir, diminuir de tamanho. Então, o desenho da nossa parcela de viga deformada é algo assim, ó. As fibras superiores diminuem de tamanho e as fibras inferiores aumentam de tamanho. O que acontece? Nós teremos aqui o mesmo ds? Não. Agora, para a nossa ordenada y, nós não temos mais o mesmo ds da situação indeformada. Agora, nós temos um novo ds que nós iremos chamar de ds'. Tá ok? Então, o que acontece? O comportamento da seção, ele é alterado, tá? Na verdade, da parcela da viga coletada, né, de medida ds', ele é alterado após a deflexão. Tá ok? Então, o que acontece agora? Nós temos uma situação deformada e que essa parcela tem um alongamento nas fibras inferiores e tem uma compressão, uma diminuição das fibras superiores. Tá ok? É interessante nós vermos aqui o seguinte, que quando isso forma uma curva ou um arco, podemos dizer assim, né, nós temos a possibilidade de estimar que essas duas retas aqui irão se encontrar em um centro, tá? Um centro que nós chamaremos de olhinha, que é o nosso centro de curvatura, tá ok? É interessante nós dizermos também que se nós temos um centro, nós teremos aí um raio, né? Então, ligando o centro até o eixo neutro, nós teremos um raio Rho de curvatura. Outra coisa, entre essas duas retas, que olha que interessante, elas eram paralelas antes da deformação. Agora não, né? Elas se encontram em um centro. Então, nós podemos estimar que o ângulo entre essas retas, agora, é o nosso ângulo de inclinação da curvatura, tá? Então, percebam que, por efeito de uma carga P, nós temos uma flexão ocorrendo por conta de um aumento fletor, tá? E a situação que antes era assim, se torna assim, tá ok? Nós daremos continuidade a essa aula, tá? Em uma segunda parte, onde nós iremos demonstrar para vocês como chegar a uma formulação matemática que explica essa relação. Até logo!